Letícia, pra ser modelo, durante quanto tempo você foi assim, modelo, essas coisas, você começou muito cedinho? Comecei com 17 anos. 17 que já não é tão nova assim, né? Porque as meninas começam com 13. É que eu era atleta, fui jogadora de vôlei. Pois é, na infância, né? É, eu cheguei a jogar, comecei a jogar infantil juvenil ali e tal, joguei campeonato brasileiro, fui campeã brasileira. Fui de seleção gaúcha. Tu cortava mais ou tu era boa de saco ou eu cortava mais? Eu era atacante. Tu era atacante, cortava. Aquelas que dão aquela abraçada. Já viu o jogo de vôlei pessoalmente? Já, já, várias vezes. Meu irmão, eu nunca tinha visto, quando fui ver. É, só pancadão. É maravilha, eu jogo até hoje, né? Hoje eu jogo vôlei de praia. Duas vezes por semana. Sou apaixonada. Eu fui ver o jogo de... Obrigado. Fui ver o jogo de masculino. Aham. Porra, você sabe mais do que eu. O Rabelho é cada porrada. É, um pancadão, é verdade. Um pancadão que você parece que não acredita. E os caras pegam, né, cara? Pá, pô! Os caras, puff! Ah, mas é muito emocionante, né? E eu acho que o esporte é muito importante. E o vôlei sempre foi a minha paixão, desde... Comecei a jogar com nove anos. Mas e os seus pais que botaram? Não. Minha mãe me colocou pra fazer balé. E eu odiava. Aí eu, tipo, dei um jeito de desaparecer num shopping numa viagem do balé. Sumiu do shopping? Com nove anos. Pra minha mãe... Sacar que não era isso. Não era isso. E aí eu fui expulsa do balé. E eu falei, mãe, eu quero jogar vôlei, entendeu? Ela é ótima pra jogar vôlei. Não precisa sumir no shopping. Tu subiu de propósito pra dar o sancho nela? Ei, menina, mais... Pra expulsão do balé me expulsar de vez. Que maravilha. E vê que bom, né? Eu quero ver minha irmã junto. Que ótimo. Qual era o time que tu jogava? Tu foi da seleção brasileira e tudo, né? Sou jipa. Não, sou jipa. Joguei campeonato de clubes, com infanto, juvenil e adulto. Eu jogava em três categorias. Infantil, infanto, juvenil e adulto. Então, e eu era titular de três categorias. Mas... Caramba! Só podia jogar vôlei, né? É. E aí, do nada, virou modelo, assim, de repente... Não, então, como é que foi o conflito? Eu tava treinando na Sojipa, lá em Porto Alegre e tal. E aí, um fotógrafo quis fazer umas fotos. E eu fui... Não entendi muito bem porque queria fazer fotos minhas. Mas, enfim... Ele é um fotógrafo, quis fazer de rosto e tal. Não tinha espelho em casa, não? Ah, mas... Olha só. É muito doido, né? Porque eu vivia muito pro esporte. Então, era assim... Era escola, esporte. Não, não tinha vaidade nenhuma, assim. Nunca usava salto, nada. Era só tênis, joelhinha. Eu queria comprar o tênis novo, a joelheira nova. Era só isso que eu pensava. Mas quanto você mede? Eu ficava batendo bola em casa. Não bastava treinar no clube, que eu chegava e ficava... Minha parede era marrom, de tanto que eu ficava dando toque manchete. Tanto que o meu filho joga vôlei e ele faz isso na parede lá de casa. Eu falei, esse vai ser bom. Esse vai ser bom. Quanto você mede? A mãe fazia a mesma coisa. Quanto você mede? Um em 81. Ela é alta. Tá bacana, né? Porque jogador de vôlei tem que ser alta. É, mas hoje, por exemplo, eu seria levantadora, né? Vocês viram o tamanho das mulheres que jogam? São enormes, né? Tão dois metros, um metro e 98. Enormes. A Leila era levantadora. Eu seria levantadora hoje, com um metro e 80. É, porque hoje todo mundo é gigante, né? É verdade. E aí, enfim, eu tava treinando, eu fui buscar uma bola e tinha um scouter na época, que é essas pessoas que trabalham com moda, que procuram modelos e tal. E aí, falou, você é modelo? Você gostaria de trabalhar? E eu falei, não, eu tô treinando. Desculpa, dá licença e tal. Nunca vi essa pessoa e tal. Só sei que esse cara ligou, foi lá no clube de novo, quis falar comigo. Falou, olha, tá abrindo uma agência nova em São Paulo. A gente queria levar você pra lá e tal. Achei tudo aquilo uma loucura, falaram, tem que falar com meus pais e tal. Eles nem moram aqui, moravam no interior, só de passo fundo, no interior. E aí, ele falou, eu quero o telefone da sua mãe que eu vou falar com ela. Imagina, na época, então, foi ligado o orelhão pra minha mãe, né? Foi lá, falou com a minha mãe. Minha mãe, não, vamos ver se ela quiser, eu posso ir junto e tal. Resultado, passou disso aí uns cinco, seis meses, eu fui nas minhas férias pra São Paulo pra conhecer a agência. E não voltei mais daí pro sul, né? Três meses depois, eu tava já em Ilhas Maurício, fotografando um catálogo italiano e passando meus dezoito anos lá. Caramba, caramba! Eu comemorei dezoito anos em Ilhas Maurício, meu primeiro trabalho internacional, com três meses que eu cheguei em São Paulo. Tu foi sozinha? Pra Ilhas Maurício, fui sozinha. Tu ficava com as modelos? Aquela coisa de morar com as modelos? Eu também morei. Esse trabalho eu fui específico pra isso. Aí era pra eu ficar na Itália, com a agência italiana. E eu só chorava. Queria voltar pro Brasil. Aí me mandaram de volta. Vai, bambina! Vai à casa! Dá um poturo e torna! Vai, velho! Aí fui, eu voltei pro Brasil. Aí fiquei aqui uns, sei lá, uns quatro meses. Minha mãe veio me visitar em São Paulo. Daí eu falei, bom, agora eu tô pronta pra poder voltar pra Itália e trabalhar e ficar um tempinho lá. Claro, com a agência monitorando. Aí fui morar no famoso apartamento de modelos. De modelos. Moram três, quatro. Que a gente sempre acha, aí que legal. Vou morar com meninas bacanas e tal. Com meninas do mundo inteiro, obviamente. Só que assim, tinha que chave a mala. Comprava uma coisa, botava na coisa pra comer à noite. Chegava cansada. Acabava, alguém comeu. Alguém comeu. Roubavam roupa. Que isso! Coisas horrorosas, assim, sabe? Tinha brigas, né? Uma roubava a coisa da outra. Uma bonitinha, mas ordinárias, né? Tipo isso. Aí foi muito, assim, complicada essa época. E as baladas? As baladas com as modelos? Porque também tem lá do boda. As meninas, eu já namorei. A galera se casaram com a modelo. Então, tinha as baladas. Aquela época era uma época de muito, eu diria assim, glamour. Hoje em dia, eu não vejo mais essa coisa na moda, assim, sabe? Eu lembro que tinha festas grandes, eventos, né? Que a gente ia, coisas bonitas. Até, inclusive, festas em boates. Coisas, mas era tudo muito glamouroso. Eu não vejo mais isso hoje. Isso convidava, né? Até você mesmo pode falar assim, né? Há uns anos atrás, a gente saía, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro. Curtia. Curtia, tinha lugares legais. Exatamente. Tinha lugares bacanas, né? Hoje não tem mais nada. Não tem. Hoje é aquela coisa assim, se você quiser, tem, sei lá, vamos supor, 35, 40, 50. Vai aonde? No Rio de Janeiro, São Paulo, aonde você vai, assim, pra ter um ambiente bacana? Ou é pra garotada, ou não tem. Ou não tem. No Rio, tu vai no Leblon ali, Ladias Ferreiras. É, e fica ali na rua. Então, pra jantar, tem. Mas, assim, antigamente tinha esses lugares, a gente ia dançar e tal. Não tem mais, né? Aliás, o Ascioli tava dizendo que ele vai dar uma incrementada no Rio de Janeiro. Ele até abriu agora as Noites Cariocas novamente lá. A Noites Cariocas levou uns lugares legais. Noites Cariocas é um luxo, né? É, é muito legal. Eu já fui. É muito bacana. Ele agora fez, agora, aqui, onde era o Metropólico, agora é o Master. É, Qualic. Qualic Master. É, uma coisa ali. O Roberto do Carlos vai fazer show. Um monte de gente tem que fazer show. Ah, essa parte do Rio é muito gostosa, né? Isso eu acho muito bacana. Boa senhora.